30 frames por segundo Olá pessoal, vamos jogar um pouquinho de Ghost Hunter, não Ghost Hunter, mas Ghost Exorcism Inc. O último jogo de Frasmo, eu fui enganado por uma Ghost Orb que eu não vi, apesar de procurar várias vezes, não sei onde ela estava, e da última vez que a gente jogou esse jogo, eu fui crucidado pelos fantasmas. Dessa vez a gente vai para um mapa diferente, Lost House, é o mapa original desse jogo. Eu não acho que seja mais fácil ou mais difícil que o outro que eu venha jogando, pelo que eu já vi desse mapa. Eu ainda não joguei nesse mapa, mas eu já vi esse mapa sendo jogado. Eu estou pensando no que eu vou levar, eu vou levar a câmera, eu vou levar o que é bom para detectar o fantasma logo do cara. Ah, eu preciso me proteger, eu vou levar o crucifixo. Isso, consegui de primeira. Eu preciso me proteger, gente, eu vou levar aos passos de chão, eu vou levar oface nossos personagens. Eu vou levar todos os passos para a câmera. Aisi, como se mostrar eles, eu vou levar umaohoração dos passos para virar uma chance 간� Myanmar. Então eu vou pegar eles e Tanner. Nossa, aqui já tá assim? Eu acho que a gente pode estar lidando com um... Um fantasma aqui. Não dá pra ver o interior da janela. Ok. Que seja mais agressivo. Ou que literalmente tenha escolhido... Música... Música... Eu acho que o fantasma estava do lado da porta Eu não sei se daqui o que eu estou vendo é uma infestação ou é a ghost orbe Mas eu estou vendo algumas coisas granuladas Para fazer um teste hoje, enquanto eu estou gravando com vocês Eu estou fazendo streaming também no Discord ao mesmo tempo Eu estou fazendo streaming também no Discord Eu estou fazendo streaming também no Discord Eu estou fazendo streaming também no Discord Mas como a infestação está logo ali na cara do gol e ele está toda hora ali Eu resolvi fazer uma espécie de barreirinha para a gente ali Vamos dar uma olhada no que a gente sabe até agora Eu acho que a infestação de moscas Melissa Oliver O'Brien, é isso? É esse o nome do fantasma? É esse o nome do fantasma? Eu acho que a infestação de moscas? Não, não Eu vivo clicando aqui achando que era para sair da tela aqui, mas não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar a câmera que não tem Vamos lá 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 Eu acho que uma memória Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que a Spirit Box não vai ser a ferramenta que eu quero agora. Eu acho que o termômetro é melhor. 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 Eu acho que a gente pegou... Não, não foi negativo. Eu acho que o termômetro é melhor. Eu acho que o termômetro é melhor. Eu acho que o termômetro também vai salvar. Eu acho que o termômetro é melhor. 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 Coloca de mão, cacete! Por que você não quer colocar de mão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos arriscar um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso foi ridículo. Ridículo. Flies estava certo. Memory estava certo. Faltou o desenho na parede. Não deu tempo de fazer nada. Por isso que eu estava com receio no começo. Mas eu falei, vou arriscar um pouco mais. Vamos insistir aqui na Lost Hall. Eu já joguei bastante na outra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O mais legal é que eu estou indo sozinho para lá. E na hora que eu estou indo sozinho para lá. E na hora que eu chego está tudo empilhado aí nas cartilheiras. Não tinha nada antes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar fazer a mesma combinação. que eu gostei. Eu gostei do Analyzer Camera. Mais uma vez a gente tem um fantasma que... está perambulando por aqui. Mas não parece tão perto quanto o outro. foi plantado não que fechou a porta, o lixo. foi plantado que parece que nãoounce. E Certo? Muchas vezes tem um لمio alas com ele. Vamos botar contigo a p окal nhé! Vamos ver. Eu vi o fantasma, só que eu vi de cantinho, não cheguei a reparar que tipo de fantasma era. Não pareceu ser o Revenant, porque eu acho que ele estava de pé, o que já é muito bom sinal, porque o Revenant me virou do avesso no outro jogo muito, muito rápido. Ok, a gente vai afastar um pouco, vamos fazer a nossa barreira de segurança. Eu acho que pelos fantasmas liberados que a gente tem, é um poltergeist ou uma memória. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nossa! Veio que veio, ignorou o crucifixo, ignorou a Mary e me trucidou. Eu acho que só pode ser um poltergeist. É, poltergeist. Eu tirei uma foto da porcaria da... Deu um dólar, vai cicatar. Entity Analyzer. Eu estava tentando conseguir. Eu estava tentando conseguir. Levou cinco minutos a partida. Essa semana não é uma semana boa para mim. Vamos para... Vamos para... Vamos continuar na Lost Hobbes. Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Uns quatro jogos na outra. Cinco, talvez. É, porque teve um dia que eu joguei duas partidas. Acho que eu fiz uns quatro vídeos desse jogo. Vamos lá. Vamos usar uma olhada nos objetivos. Onde eu vou conseguir muita coisa? Ahn... Salt Scrap... Error e ver a intimidade quebrar uma porta. Eu prefiro não ver a tiverem quebrar uma porta, se possível. Porque se for para ver ela quebrar uma porta, significa que ela está atacando e que eu sou o alvo. Esse... Esse Poltergeist estava com tudo, mas um pouco. Mais uma vez, a entidade está ali na cara do voo. Não dá nem para a gente passear muito pela casa. Tchau, Tchau... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não queria a arma agora, cacete. Vamos preparar a água benta. Tem uma água benta, desceu pelo vinagre. Tem uma água benta, desceu pelo vinagre. Tem uma água benta, desceu pelo vinagre. Ah, apareceu a água benta. E eu ainda não vi... A água benta, desceu pelo vinagre. E aí, eu ainda não vi... E aí, eu ainda não vi... E aí, eu ainda não vi... E aí, eu ainda vi... E aí, eu ainda vi... E aí, eu ainda vi... Can you speak? 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 Can you talk to us? Can you talk to us? Can you speak? 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 It's one of the mortals of my water. I didn't see the entity. I didn't die. I need to relax a little while I can recover. Pronto. This will be very painful. I don't like this book. I don't like this book. I don't like this book. I don't like this book yet. I'm sorry. O cara não quer que a gente entre. É um pouco de gás essa porcaria. Eu ia falar uma outra coisa que começa com por também. Isso aqui é uma palavra mais curta que porcaria. Eu não vi o fantasma, mas eu quero apostar que é um poltergeist. Então, Revenant teria ali no cabo já, com certeza. Obrigado. Eu vou colocar uma outra armadilha de sal aqui na porta, bem na porta agora, porque aquela ali não está me adiantando de nada. Não adiantou de nada a porcaria da armadilha de sal. Ele passou por cima do sal como se não fosse nada. E pode ser que seja um Revenant. O que você está querendo me sacanear? Tudo bem. Tudo bem. Vamos brincar de quem sacaneia aqui. Nossa, foi só encostar na porta para abrir o que faltava, que ele veio e bateu a porta na nossa cara. Então, eu vou colocar aqui na porta. Yeah. Eu vou pegar uma porta queira e eu vou pegar. É tudo bem. É tudo bem. Então, eu vou pegar uma porta. Pico. Está perto bastante para acionar o Analyzer. Perto bastante para afetar a nossa visão, mas não aparece na câmera, cacete. Será que está atacando a gente por cima, pelo teto? A cabeção do teto, eu quero dizer. O Dinkus, a geodata do chão, eu acho que é um Revenant, que de novo estava engatinhando. O Dinkus, o Dinkus, o Dinkus, o Dinkus, o Dinkus. O Dinkus, o Dinkus, o Dinkus. Finalmente atingido pelo sal. O sal ficou preto, está vendo? O Dinkus, o Dinkus, o Dinkus. Está aqui embaixo com a gente, porque ele entrou ali para o corredor do fundo. Ele pode vir de qualquer um dos lados. jogou o livro. Subiu as escadas. As escadas é um ponto ideal. Na hora que a entidade tiver que descer a escada, tem uma melhor chance de... atirar nela. acertamos? Acertamos? Não tenho certeza. Eu vi uma fumacinha, mas eu não sei se essa fumacinha da entidade ter sido acertada ou se... a arma aqui sempre parece a fumaça como ela tinha ali... cobijante. Eu não vi o... É... 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 ... Já sei o que eu vou fazer Peraí gente Eu tenho um mínimo de luz Agora ele acende a luz Eu não lembro Antes de ter fechado a porta da van E depois que eu caí Eu estou empinhando aqui porque eu não estava conseguindo apanhar a câmera Eu estou empinhando aqui E vou colocar a câmera de volta Eu estou empinhando aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, é um poltergeist. Não, é um poltergeist. É que ele veio a casa da gente duas vezes rastejando e eu não vi ele de pé ainda. Não, é um poltergeist. 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 É um poltergeist. É um poltergeist. Não, é um poltergeist. Não, é um poltergeist. Não, é um poltergeist. Não, é um poltergeist. Até mais. Não, é um poltergeist. Não, é um poltergeist.